E nós começamos falando de um assalto que foi registrado em Monte Santo de Minas, na data de ontem, você vê a partir de agora na tela, imagens dessa ação criminosa que foi flagrada pelo circuito interno de imagens do local. Segundo informações policiais, três indivíduos encapuzados invadiram o estabelecimento comercial localizado no bairro Bela Vista, sendo que um deles estava com a posse de uma arma de fogo. Conforme testemunhas, os criminosos pediam incessantemente que as vítimas entregassem o dinheiro que estava no caixa. Os bandidos levaram cerca de R$ 300,00 em diversas notas, uma máquina de cartão de crédito e caixas de chocolate. Os criminosos fugiram do local e já foram parcialmente identificados pela polícia militar. O crime foi por volta das 7 horas e 45 minutos da noite desta quinta-feira, quando o supermercado estava próximo do seu horário de fechamento. Essa câmera de segurança registrou essa ocorrência. Você vê a tranquilidade dos criminosos, os três encapuzados com o seu capuz encobrindo o rosto para não serem identificados. Praticamente quase ninguém dentro desse supermercado, o indivíduo aponta a arma de fogo para essa mulher que estava no caixa, para essa comerciante. Já toma ali praticamente controle desse caixa, leva as suas mãos, retira uma pasta que estava no local, tira o dinheiro que estava no caixa. Sorte que, pelo visto, era o dinheiro das últimas horas, havia sido feita uma conferência. E o que chama a atenção, você vê nas imagens que ele pega uma máquina de cartão de crédito, ou seja, possivelmente, eles iriam talvez até reconfigurar essa máquina para estar aplicando outros golpes naquela engrenagem que a gente fala do crime. Esse rapaz ali até tinha um título de capitalização disponível ali, quem sabe também não ia roubar isso para vender, porque a gente não duvida mais da bandidagem. Fato é que esse rapaz levou dinheiro, levou máquina de cartão de crédito, assustou essa senhora que estava no caixa desse supermercado, levou o terror, levou o pânico e fugiu ali na sequência. A polícia militar realiza rastreamentos na nossa região, não apenas em Monte Santo de Minas, para identificar e prender esses bandidos, esses criminosos, na tarde, na noite já de quinta-feira, levando o terror para esse estabelecimento comercial localizado ali em Monte Santo de Minas, segundo câmeras de segurança, flagraram esse crime bárbaro. O comerciante não pode nem trabalhar mais, trabalho é o que? Alvo de bandido, alvo de criminoso, alvo de sem-vergonha, quem não quer trabalhar e quer ganhar a vida fácil. E aí Vamos lá.